Muito legal que a gente combina estímulos físicos com competitividade técnica. Então agora é o trabalho de agilidade, olha só, o atleta tem que fazer o trabalho de agilidade, aí de volta dos côneses o mais rápido possível, e depois fazer um passe, barra, finalização, para acertar o golzinho, a travinha pequena lá no outro lado. A equipe que acertar o número X, pré-determinado primeiro de golzinhos, vence a atividade. Lembrando que o atleta seguinte só pode sair, só pode iniciar o trabalho quando o atleta anterior está finalizando. Então a gente combina aí estímulo físico, agilidade, estímulo técnico, condução de bola e precisão de passe, como uma ótima ferramenta de aquecimento ou até mesmo a primeira parte da parte principal do nosso treinamento. Claro que tem discussão, tem brincadeira, isso faz parte, a gente acaba tendo que ter sabedoria para controlar.